Pessoal vamos registrar o TAP A330 chegando em Brasília aí pessoal Quase perdemos vídeo exclusivo Chegando direto de Portugal 8 horas de viagem Vamos pegar o toque do bicho, não sei se vai dar muito som não Pouso manteiga hein galera Falou galera, quantos likes vale esse vídeo aí? Vou botar pra vocês vídeo exclusivo lá Direto de Brasília, vamos lá de Joinville Bora pra pista do aeroporto agora Forte abraço Pessoal vamos começar o vídeo aí Vou botar pra vocês no Youtube lá Os registros do aeroporto de Brasília Já que é difícil de exportar fora dele 150 participantes Já vamos pegar um gol Chegando lá de Belo Horizonte Chegando pra Pousa aí Nipo Vai do Belo Horizonte lá do Rio de Janeiro 700 em Inglete Olha lá de Belo Horizonte Que bom materiais Prontfloor Juntos do aeroporto de Brasília Quasedida As som街 Far Ao Opa! Esqueci de levantar a câmera aqui. Peguei uma decolagem do Tânia agora. E a verdade é o Vitor Brava, Quebec. Vitor Brava, Quebec. Sala Brasileira. Vitor Brava, Quebec. Vitor Brava, Sala Brasileira. Pessoal, vai aparecer umas cabeças aí que nós estamos no spotter aí e também em cima dos carrinhos. Vamos tentar o máximo aí para fazer um negócio bacana. Vamos pegar um outro pouso já já aí. Pegar um gol aí pessoal, indo lá de Rio de Janeiro. Chegando em Brasília. Chegando em Brasília. Chegando em Brasília. A CIDADE NOVA 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 Patrimônio Histórico da Gouveia Patrimônio Histórico da Gouveia Estou indo até o final. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos lá. 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 Vamos lá.